Fala aí pessoal, beleza? Assim que isso aqui novamente, hoje trazendo pra vocês aí mais um vídeo no canal Dessa vez aqui vai ser Devil May Cry, a demo do jogo que vai ser lançado ainda este mês, acho que é 15 ou 17, não sei, esqueci Mas eu vou trazer aqui pra vocês a demo então, vou estar jogando aqui com vocês pela primeira vez Só deixa eu ver algumas opções O meu tá em inglês galera, que eu baixei da live japonesa, mas eu sei que ela fica em português Beleza? Mas vamos estar jogando aqui juntos esta demo, beleza? Bora lá Bom, aqui tem a... acho que deve ser... é tá, aqui é a dificuldade, vamos colocar no Devil Hunter mesmo Então galera, provavelmente, muito provavelmente eu vou trazer a série dele aí no canal Mas gostaria de saber de vocês, se vocês gostariam de realmente ver esta série aí no canal detonado O playthrough dele completo E... deixa aí suas opiniões no comentário abaixo, beleza? Bom, muita polêmica aí acerca do visual novo do Dante, né? Pra mim, sei lá, nem é o Dante isso aí, mas... Tudo bem, ele podia... mudar o nome, sei lá, colocar outro protagonista Já queria mexer tanto no visual dele, né? Isso é um mensagem do Ordem Demons, nós conhecemos o seu jogo As suas caméras nos assistem As suas mídias nos assistem As suas bebidas nos poesem E o seu sistema de bancamento nos escrava Meu personal view on the terrorists Is that they are disgusting, degrading, and generally nauseating The worst of them is Dante The whole world would benefit greatly By his non-existence Who are you? What do you want? I'm with an organization called The Order Heard of it? Something to do with that mass freak on the net? That's my boss It's wonderful Can't wait Dante It really is you My name is Virgil You don't remember me You're my brother You're a twin brother And I've been looking for you for a long time now Nine millennia ago One demon rose through the ranks To take power over the dark wards The strongest The cruelest Mundus So Mundus killed our mom And imprisoned our dad Yes And we're the offspring of angels and demons Demon father, angel mother We are Nephilim The only ones that can slay the demon king How? It'll kill you Don't draw attention Don't draw attention Aw come on Cat They're pulling me into limbo What? I know I know You're the only one that can stop this system no playthrough, ou detonado, tanto faz, para a gente discutir um pouco mais a história aí, mas eu joguei, não joguei muito Devil May Cry na verdade, joguei mais o 4, inclusive tenho ele para, no caso eu tenho para o Playstation 3, mas o 2 joguei um pouco, até que bastante, o 3 nem tanto, o 2 na verdade foi o melhor, o 1 joguei só um pouquinho mesmo, mas o jogo é massa para caramba né cara, bem dessa época aí de Playstation 2 eu perdi muitos jogos, foi uma época que eu trabalhava para caramba, acho que tinha uns 16 anos, só trabalhava e estudava praticamente, era foda, então foi uma época que eu deixei passar muito jogo foda aí, mas depois eu acabei jogando né, a gente tem aqui um pouco um tutorial básico do jogo né, logo de cara, caramba, é estranho mesmo estar o Dante com esse cabelo de emo curtinho aqui, mas tudo bem né, da hora de Devil May Cry é sempre que tá rolando um rock ou metal de fundo, tá mais rock né dessa vez, Devil May Cry 4 se não me engano, tá mais com metal mais foda, ou era o 3, acho que era o 3, mas vamos lá então, bora lá, eles estão doidos para pegar o Dante e essas câmeras aí viram uns demônio, demoníaco velho, você é doido, como que é, RT mais X, ah só, entendi, caramba, beleza, subindo, cadê, 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 ah meu Deus do céu viu, ah tá ali em cima cara, presta atenção X, presta atenção hein, não vai ser feio o playthrough todo detonado né, ah o RT acho que é pra pegar mais longe, ah o RT puxa cara, e o LT ele te manda até lá né, beleza, Então, RT mais coisa para... X para destruir a câmera. Nossa, bem no meio do zóide, bicho. Nossa, mas os gráficos estão muito bonitos, cara. Tá meio cartunizado assim, mas nossa, muito da hora o gráfico, cara. No credo. Coisa do demônio, mano. Alguém não quer eu estar aqui. A cidade está tentando parar você. Legal. Virgil me enviou as locais de câmera para essa área. É melhor evitar elas se pudermos. Segue-me. Ok, vamos seguir ela então. Nossa, o sistema de cores assim está muito da hora, bonito pra caramba. Lembrando, galera, que vocês podem estar vendo esse vídeo e... Oh, mano, para com isso, velho. Ficar se tirando rapidamente, né? Não deixar ele chegar na gente. Ah, isso aí foi fácil. Mas e aí, galera, o que vocês acharam desse novo visual do Dante? Vocês aprovam, reprovam? Vão jogar ou vão deixar para lá só por causa que ele mudou todo assim, né? LT mais A. Ah, ele dá um boost no ar. Nossa, mano, que pirrada e feio, velho. Tem que ter para pular nos inimigos. Ah, tá. Ele puxa, né? Caramba, puxei a foice da morte aqui, cara. Você e faz, se maluco. Toma. Caramba, tem até umas aranhas feias aqui. Então, basicamente, se é RT, eu troco para outra arma aqui, né? Que é tipo um machado, uma foice gigante. E aqui eu estou no bando, né? Que eu posso puxar o bicho, né? Vem cá, bicho. Vai saber se ele vai virar demônio nesse aqui, cara. E como que vai ser, né? Estão falando que só vai ficar com o cabelo branco. Aí é tosco, hein? Ah, tem escudinho? Então toma, foice da morte. Ah, esse bicho é resistente, então. Então toma no meio da coluna, rapaz. Isso aqui vai curar essa dor que você tem na coluna aí. Nossa, parecem umas almas aqui do meio do nada, velho. Que af... Esse jogo não é de Deus não, velho. Na boa. Isso não é bom. São as ruas. Sai daqui! Vem cá! Vem cá! Vocês aqui, lógico, não ia ter canal, né? Então é sempre bom. Tá vendo o que vocês acham. E a opinião de vocês é lógico. É muito importante, né, cara? Opa! Nossa! Se aperta o bolo assim, já joga pra cima. Eu já posso continuar o combo, né? Vamos ver aqui. Pera aí. Esse aqui pula? Tá. Hum... Entenda, né? Tá. Pera aí pra cima deles. Vamos lá. A ver se eu vou aprender a conseguir fazer uns combos tensos, né, cara? Eu nunca consegui fazer uns combos muito foda. Caramba, bichinho chato, mano. Vem aqui. Hum... Pressionar os dois gatilhos fazem... Ou os dois analógicos fazem o quê? Ah... Transforma no demônio. Ah, que bosta, velho. Nossa, na boa. Que cocô, hein? Transformação dele. Na boa. Não gostei, não. Ele só fica mais velho, tá ligado? Caramba! Quem que defende essa bagaça? Tá, esse aqui dá os dash. Preferia que fosse um analógico, mas tudo bem. Esse aqui não está certo. Tem que fazer assim, então. Vai. Baseball. Ó, dá pra dar um dash no ar. Nossa! Eu destruí essas câmeras feias do caramba aí. Caramba, não dá pra pegar nas câmeras? O que que tem que fazer aqui? Não pode ainda. Não pode ainda. Shit. Nossa, o que que eu tô fazendo? Bom, aqui não tem nada. Então eu acho que eu tenho que destruir as câmeras de alguma forma. Vamos lá, então. Ah, tem aquela parte ali também, né? Vamos ver se consigo aqui. É, tá muito longe. É, tá muito longe. Ah, meu filho. aqui. Buen, buen. Hum, aqui. Aqui a gente puxa. Eita, nós. Tem como a gente andar pela parede, não? Ah, tá. Ah, tá. Nossa, vacilei. Pera aí. Já sei como a gente vai passar ali. Aê, com o dash no ar, rapaz. Vai atirar. Eita, nós. Não dá pra vir aqui também. Ah, tá. Com o RT mais bola, a gente destrói isso aqui. Bola. É B. Cooper Key. Hum. Cooper Door. Onde tá essa parede aí? Esse bicho asqueroso aqui. Alma perdida. Hum, ok, né? Nossa, essas aranhas aqui. Mata, mata, mata tudo. Essas pestes. Tá. Mas onde tem esse tal de Cooper Door? Será que é aquela azul, né? Meu Deus. Sai pra lá, rapaz. Tá louco? Vem cá, bichinha asquerosa. Vem pro papai, vem. 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 Aqui não dá mais pra ir pra lugar nenhum. Beleza então. Caramba, vocês viram que dá pra eu ter pulado ali, né? Pra esse aqui, só essa arma mesmo. Nossa, dá pra fazer muito combo, cara. Nossa, impressionante. Toma, receba agora. Esse aqui também tá pedindo umas espadadas, né? Na cara. Não sei, mano. Sai pra lá. Caramba, mano. Que maluco chato esse da serra, hein? Pera aí que ele vai ter o dele. Vai RT. Eita, ele não voou. Caraca, mano. Nossa, o cara quase não patiou no meio, como se fosse um presunto. Melhor começar a desviar da serra dele, mano. Senão eu vou morrer. Ah, esqueci, mano. É mó tenso você lembrar. Pera aí, agora vai. Ah, gostou agora, né? Nossa, o jogo tá muito bonito, cara. Meu Deus. Esse casulo aqui. Sai pra lá. Agora dá pra gente ir por aqui, né? Caramba, mano. Ainda não dá. Não tem nada pra usar, né? Fazer nele aqui. Pera aí. Itens. Não, não tem não. Então até que... Ah, a porta tá ali, cara. Puts. Mas como que eu vou chegar ali? Dá pra eu subir em cima dessa plaquinha, não? Ah, então eu vou ter que vir aqui pra cima. Aí sim, conseguir pular lá. Vamos lá, então. Tô vendo que eu vou... Vou empacar em algumas partes lá, quando fazer o playthrough. Pera aí. Como que eu subi aqui mesmo? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Chegamos aqui no Cooper Door. Ah, vai vir aqui um monte de demônio aqui pra gente enfrentar, né? Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado lá. Tô ligado lá. Olha o metal, olha o metal. Marquinha no The Strikes. Caramba, cadê os bichos? Tá, cadê os monstros? Vou me matar. Ah, não dá. Caraca. Cadê os bichos, mano? Tá acabando o tempo já. Tá. Será que bugou? Eles vão aparecer depois que acabar o tempo. Não é possível. Não faz sentido. É, feio. Ah, eu tinha que correr até o... Final do negócio, mano. Nossa, como eu sou animal. Nem prestei atenção. Tá bom, então. Nossa, como eu sou burro, mano. Nossa, galera. Eu juro pra vocês... Nossa, acho que eu confundi com baioneta, cara. Baioneta que tem umas partes que... Você vai pra um lugar, Aí começa a vir um monte de monstros, assim. É sempre numa dimensão meio esquisita, tá ligado? Perdoem a noobice desse nobre youtuber noob. Beleza, bem facinho, ó. A gente consegue um item maroto. Coletar quatro fragmentos é pra criar uma cruz de life, sei lá. É um item mais poderoso, assim, pra gente curar, né? Hum, o RT tá falando ali que é demo ou modo. Então, esse aqui seria o modo demônio. Ah, tá. Bem simples isso aqui. Agora a gente pode ir naquela parte lá, ou tá difícil? A gente tem que dar um... Ah, tá. Já entendi, já. Run one. Beleza, galera. Demoramos, mas conseguimos, hein. É nóis. Tá, a gente passou por essa porta, nada. Epa. 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 Nossa senhora. Nossa senhora. Para com isso. Nossa, como que dá um no loading agora? Hã? Aconteceu. Morri? Nossa, que jogo doido. Nossa, queria fugir daqui rápido, tá ligado? Acho que você virar patê de Dante aqui. Nossa, velho. Nossa, o cenário vai lascando tudo. Ai, caralho. Tinha que dar tiro. Apertei LT. Achando que é COD, tá ligado? Mirar. Opa. Surfando. Ah, não corre mais que isso, não, cara. Dante, tem um caos aqui, mas eu encontrei um caminho. Onde? Onde? Eu marcou. Dante, corri! Eu estou correndo. Ai, caraca. Errei o pulo, mano. O negócio do cenário ficar se mexendo aí, sei lá. Dante, corri! Eu estou correndo. Vixe. Ai, caraca, mano. Meu Deus do céu. Estou vendo que eu vou ter problemas sérios. Dante, corri! Eu estou correndo. Caramba, mano. O bagulho vai se afastando cada vez mais, parece. O bagulho vai se afastando cada vez mais, parece. Eu parece que o dragão vai se afastando cada vez mais. Igreja. Demons, o jogo se mudou. Nós temos uma nova arma. E ele está vindo para você. Oi, será que é o próprio Dante que estava falando ali? Quando vimos, tem uma nova arma. E acho que se refere ao Dante, né? Wake up. Acorde para a verdade. Vamos olhar. E aí, galera. O que vocês acharam da demo? Será que vira trazer um playthrough do Devil May Cry novo? Vocês me digam aí, galerinha. Beleza? Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A demo acabou. Olha, sai dia 17 aqui no Japão, né? Então, é isso aí, galera. Até mais. Falou.